O número de pessoas em situação de pobreza saltou para 19,8 milhões nas regiões metropolitanas do Brasil em 2021, onde mais de 5 milhões estão ainda abaixo da linha da extrema pobreza. De acordo com dados do Boletim Desigualdade nas Metrópoles, produzido pelo Observatório das Metrópoles da PUC Rio Grande do Sul, em parceria com a Rede de Observatórios da Dívida Social na América Latina, em 2019 e 2020, havia 15,7 milhões e 15,9 milhões de pessoas em situação de pobreza nessas regiões, respectivamente. Analisando os dados apresentados, podemos concluir que, em 2020, houve um aumento de... Aí você tem os itens, pause o vídeo, tente resolver. Acompanhe agora uma resolução. Eu sou o professor Demóclis Rocha. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! O que o anunciado pede? Ele pede que a gente fale sobre 2020. Em 2020, houve um aumento. Qual que foi esse aumento? Em seguida, os itens falam sobre 2021. A gente também tem que ver o aumento em 2021. Então, vamos organizar as informações que a gente tem no anunciado para que a gente possa resolver a questão com mais tranquilidade. A gente está falando dos anos de 2019, 2020 e 2021. Vamos para o texto. O número de pessoas em situação de pobreza saltou para 19,8 milhões nas regiões metropolitanas do Brasil em 2021. Então, em 2021, temos aqui 19,8 milhões. Em seguida, mais na frente, o texto diz que em 2019 e 2020, havia 15,7 milhões e 15,9 milhões de pessoas em situação de pobreza nessas regiões, respectivamente. Então, vamos lá! 15,7 milhões em 2019 e 15,9 milhões em 2020, porque temos aqui respectivamente. Então, em 2019, 15,7 milhões. Em 2020, 15,9 milhões. Então, sempre houve aumento e a gente quer expressar esse aumento em cada caso na forma de porcentagem. Vamos começar aqui com 2020. Em 2019, era 15,7 e depois passou para 15,9 em 2020. Quando você observa 15,9 menos 15,7, fica claro que o aumento absoluto foi de 0,2 milhões. Esse foi o aumento absoluto. Para poder escrever na forma de porcentagem, existem várias maneiras. Uma delas é você fazer o seguinte. Você pega aqui o aumento absoluto, que foi de 0,2 milhões, escreve como numerador de uma fração. No denominador, você coloca o valor que era antes. No caso, antes era 15,7 milhões. Então, você já tem essa fração. Aí, você, para escrever na forma de porcentagem, multiplica por 100%. Fazendo esse cálculo aqui, a gente vai encontrar o aumento percentual. 0,2 vezes 100 é igual a 20. Então, eu fico no numerador com 20, no denominador com 15,7 e a gente já vai ter isso em porcentagem. Multiplicando o numerador e o denominador por 10, o numerador fica 200 e o denominador fica 157. Isso vai dar o meu resultado na forma de porcentagem. Realizando a divisão de 200 por 157, você encontra aproximadamente 1,27. Então, 1,27% é o aumento aproximado. Os itens que apresentam valores mais próximos disso são o item B com 1,3% e o item D com 1,3% também. Os outros itens estão descartados. Para decidir entre o item B e o item D, a gente vai ter que avaliar o próximo aumento. O primeiro aumento aqui foi de aproximadamente 1,3%. 1,27%. 1,3%. Agora, vamos avaliar o segundo aumento. De 2020 para 2021, o aumento foi de quanto? Em termos absolutos, a gente vai ter que calcular assim, 19,8 menos 15,9. Fazendo essa continha, você encontra 3,9. Então, o aumento absoluto foi de 3,9 milhões. Aí, eu vou utilizar o mesmo procedimento. Vou colocar uma fração aqui. No numerador, eu coloco o valor do aumento absoluto de 3,9 milhões. No denominador, eu coloco o valor que era antes. Antes de 2021, eu tenho aqui 2020. E nesse ano, o valor era de 15,9. É isso que eu escrevo no denominador. Para escrever já na forma de porcentagem, eu multiplico por 100%. A partir daí, é só fazer continhas. 3,9 vezes 100 é 390. Então, ficamos com 390 sobre 15,9. E isso vai me dar o resultado na forma já de porcentagem. Multiplicando por 10 o numerador e o denominador. No numerador, ficamos com 3.900. No denominador, passamos a ter 159. Fazendo essa continha, isto é, dividindo 3.900 por 159, encontramos aproximadamente 24,5. Então, o nosso resultado é aproximadamente 24,5%. Sendo assim, o item correto é o item D de dado. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Se você quiser entender melhor os detalhes dessas contas, talvez você queira ter uma aula particular comigo de matemática, aqui em Fortaleza, no Ceará. O telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho